Olha lá, tá gravando. Você segura aqui e fica mostrando os temas. Ah, obrigada pela ideia. Isso aqui é uma borboleta. Aí você recorta. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um batomé. Isso já é minha mão. Vamos fazer propaganda da seda. Seda é anti-caspa, hidratação diária. Você me ensina. Essas são as roupas da China, sabe? Que chegou, sei lá, da Peppa Pig. Eu vou comer tudo, viu? Essa é da Minnie. Eu vou comer? Uma blusinha de free, gente, pra vocês verem. Essa aqui é a capinha do Pablo, sabe? Improvisável, com o negócio da China. Essa é uma boneca sem cabeça, que a Daniela tirou. Baldinho que fez a boneca, gente. Tá na minha mesa. Minha diadema. Essa é a gente quebrou do jogo do Brasil, sabe? Minha gravação. Essa aqui é a diadema. Rebentou. Daniela, tá aí. Rebentou, tá aqui. Esse é um celular LG L4, super bom, flexível, pra quem não tem nenhum dinheiro. Essa capinha foi exclusivamente produzida por mim. Quem quiser, 50 reais eu faço. Pra esse camarada, pros amigos, tá bom? Tchau. Tchau.